Olha aí pessoal, o Jack, eu não sabia que o Jack gosta de planta, eu não sabia não. Olha, o Bob tá até meio assustado, porque nem ele não sabia. Ele tá com essa plantinha aí, ó, escondendo pra plantar no jardim, porque tem um jardim ali fora. E ele, enquanto ele agoa, mas ele agoa é mijando, você não agoa com mangueira, eu sei disso. Olha, vai machucar as plantinhas, rapaz, e ele acha que é de verdade, entendeu? Eu falei pra ele que essa planta aí era de verdade, aí. Calma, rapaz, olha a planta aí. Meu Deus do céu, cara. Olha aí. Agora ele não deixa eu pegar nas plantinhas. Isso aí é de mentira. Isso aí eu te enganei. Essas plantinhas aí é de mentira. É de mentira, deixa eu pegar aí pra você ver. Ai, meu Deus do céu, e agora? É de mentira, Jack. Isso aí não é de verdade, não. Meu Deus do céu, ô menino fofinho. Tá bom, vou pegar, viu? Vou pegar. Ai, meu Deus do céu. Ai, eita, rapaz, quase pega no meu dedo. Essa plantinha aí é de mentira, Jack. Deixa eu pegar aí. Deixa eu pegar. Ai, meu Deus do céu, rapaz, não deixa eu pegar de jeito nenhum. Isso é de mentira, cara. Você vai plantar isso aí, vai nascer o quê? Isso aí não vai crescer, não. Meu Deus do céu, olha. Não, não, tá bom, tá bom. Pronto, pronto. Pronto. Pronto.